Gente, não é moleza não, ainda tem que dirigir de lado. Ainda bem que o Daniel Fileto passou por cima e a gente fez uma brincadeira e ele acabou não fazendo, né? Porque precisa até de curso pra poder dirigir aí, né? Doutor, ali ele faz o tempo todo, faz parte da rotina dele e antes não fazia, né? Ele acaba se tornando automático também, como por exemplo dirigir, né? Um carro ou andar mesmo, que a gente precisa da coordenação pra andar. Isso se torna automático e ele tem que aprender mais e mais e mais? É, com certeza. Uma pessoa, por exemplo, que não tem noção de nada, igual por exemplo, se eu for dirigir um carro desse de lado, eu não tenho noção. Eu acredito que a maioria das pessoas não tem noção. Então o que nós precisamos fazer? É treinar, tem que estar com muita atenção porque é uma atividade nova e você tem que fazer tudo em, que eu chamo, em câmera lenta, na primeira fase. Igual o carro, quando nós começamos a dirigir o carro, eventualmente, a não ser os carros automáticos, tem três pedais e você fica assustado. E depois de algum tempo isso se torna automático. Só pra vocês terem uma noção, um bom piloto, que é considerado piloto de avião, 10 mil horas de voo. Porque numa turbulência, numa emergência, ele já tá tudo codificado no cérebro, ele tem um raciocínio muito mais rápido que um piloto que tá com 10, 20 horas de voo. Então a experiência faz também toda a diferença, né? E agora eu quero convidar vocês aí de casa a fazer o primeiro teste de coordenação motora. Eu vou convidar também o doutor e o Júnior pra fazer junto comigo. Vamos fazer de pé? Que eu acho que vai ficar melhor. Ó, chama o teste do círculo. Arrasta aí a mesinha pra você fazer junto com a gente. Você vai ter que fazer com o seu pé direito, nós três, um círculo no chão, ó, no sentido horário. Tá? Sentido horário. A gente tá, todo mundo no sentido horário. Bonitinho. Agora, com a mão direita, você vai fazer o número 6. Você vai desenhar no ar o número 6 sem parar de fazer o círculo com o pé. Ó, esse é o teste do círculo. Eu não tô conseguindo nem me equilibrar no salto. Quanto mais fazer o negócio. Ó, vamos lá. Perna pra direita. Agora tem que fazer o número 6 com a mão. Acho que eu fui. Ai, não. Minha perna para. É porque é... Vocês conseguiram fazer? Manda um WhatsApp pra gente aqui, ó. Vai pôr o número aqui embaixo pra você anotar no seu celular. Manda aí, Mira. Consegui fazer o teste do círculo ou então eu sou uma negação que nem você. Fala aí. O doutor fez, né? Eu comecei a fazer, mas depois, se você não tiver o foco, você perde. Mas aí eu tenho que pensar na perna ou tenho que pensar na mão? Fazendo um giro pro mesmo lado. Isso é uma tendência natural. Porque justamente as pessoas não têm esse treinamento. Depois de muito treinamento, isso se torna possível. Não dá uma travada no pé? Dá uma travada. É, não é fácil não. Não é mole não. E fazer malabares, pensa que é fácil, doutor? Daqui a pouco eu vou pedir pra você fazer também, tá? Por enquanto eu vou pedir pra você esperar um pouquinho aqui, que o Júnior vai fazer uma pequena demonstração de malabarismo. O que é isso? A Thule? Isso aqui eu trouxe Thule, eu trouxe três aparelhos, né? A Thule... Pega o microfone pra mim um pouquinho, eu vou segurar pra você. A Thule é um aparelho pra aprendizagem, né? Pra principiantes, porque ele é mais leve do que os demais aparelhos, né? Eu trouxe a bolinha e os aros também. E pra facilitar pro aprendiz que é iniciante, a gente diminui o número de objetos também pra jogar. Então a gente pode começar... Ah, aqui tem três. Tem três. A gente pode começar jogando com um, que é o primeiro passo da aprendizagem do malabarismo. Faz pra ouvir. Então a gente deixa os outros dois aqui. Joga e segura. A gente pode começar usando apenas uma das mãos. Tá. Pra... Pro nosso mecanismo motor, ir reconhecendo qual é a dinâmica dessa habilidade. Tá. Deixa eu fazer com um só pra ver se eu consigo. Um só é moleza, né? Gente, você não conseguiu fazer isso também? Bora te fazer com a mão esquerda. Isso. É legal fazer isso pra criança? Perfeito pra criança. Ó, com a mão esquerda já é um pouquinho mais difícil, gente. Existe uma coordenação também, que é a coordenação óculo-manual, que é a capacidade da criança integrar a visão com a habilidade motora manual. Tá. Então isso vai ser fundamental pra... Pra partir dos cinco anos de idade, tá? E aí ao longo da vida. E aí acrescenta mais um. Aí a gente vai acrescentando um, conforme vai sentindo facilidade, né? E aí vai ficando chata, né? A brincadeira, né? Então a gente coloca um desafio, que é mais um, mais uma tool, e a gente pode ir alternando um lançamento com uma mão e um lançamento com a outra mão. Então esse movimento alternado vai colocando uma condição importante no malabarismo, que é o ritmo. Tá. Tá? Então você pode fazer uma contagem com um passo de dois, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Até aí eu acho que eu também consigo. Um, dois. Vamos tentar? Tá. Tá. Tranquilo. Vamos lá, vai lá, respira. Um, dois. Um, dois. Mantenha o ritmo, isso. Um, dois. Um, dois. Agora troca de mão. Rosa passa pra mão esquerda e amarelo passa pra mão direita. Um, dois. Tudo no ar. Sim? Tudo no ar. Um, dois. Tenta fazer alternado. Um, dois. Isso, perfeito. É isso, olha aí. Maravilha. E aí, pra aumentar o desafio e pra gente finalizar a aprendizagem, a gente tenta colocar mais um alimento. O que que eu jogo primeiro? Sempre saindo da mão que tem dois objetos. Então eu posso sair com a mão, dois objetos na direita, né? Pode sair com a mão direita, isso aí. Isso aí, você decide. Não, mas depois que eu jogar isso, qual que eu jogo? Esse? Isso, você vai alterando as mãos. Faz aquele passo anterior. Isso aí. Tá, mas que hora que entra o amarelo? Você arrisca. Isso, isso. Doutor, vem cá. Vamos ver se o doutor é bom de malabarismo. Olha lá, ele pegou. Eu acho que vai fazer. Eu acho que ele vai fazer. Não, eu tenho que treinar. Ele é especialista do cérebro, então ele vai... Meu Deus. Ah, não. Mais uma tentativa. Tudo bem. Três tentativas, hein. Três tentativas, hein. Tá bom. Não, mas já tá bom demais. Já tá bom. Boa, 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 boa. É aprender, é praticar. É o primeiro neuro malabarista que eu encontro. Que sensacional. Que legal. Vou tentar mais uma vez. Vai lá. Crianças, podem fazer em casa, viu? Não consegui nem segurar na mão. Então, a minha dúvida é que hora que eu jogo o terceiro, entendeu? Tem que ficar um em cada mão e um no ar. O tempo todo trocando. Tenta entrar no ritmo. Faz a marcação de ritmo que você mentalizou. Isso, isso. Os três lançamentos você fez no ritmo. Isso, isso. Boa! Olha aí. Diga palmas de novo, por favor, que não é sempre que a gente consegue ao vivo. Uma proeza dessa. Muito bem. Agora faz pra mim você, que é um profissa, com esses três aí. Com as três túlias? Assim, é. Pra você ver a diferença, né, da gente, né, doutor? Pra quem sabe. Olha lá, olha lá. Ele faz na mesma... Altura, né? É, isso. Fica sempre na frente do seu rosto. Parece que as túlias estão paradas, né? Que tipo de coordenação que é essa, doutor? Na verdade, o Antônio tá usando praticamente a musculatura. Ele tá usando a propriocepção, que dá noção de posicionamento no espaço. E ele tá usando os olhos, a visão e o cerebelo pra poder ajudar nessa coordenação fina. Gente, muito bom, né? Ele usa praticamente várias partes do cérebro simultaneamente. É uma bela técnica, né? É uma bela técnica, isso mesmo. Mexe com tudo, você não consegue pensar em mais nada. Só em pegar o paninho, pegar o paninho, pegar o paninho. Imagina fazer com ovo, né? Cru. Né? Muito arriscado. Aí você vai prestar mais ou tem? Já fez com alguma coisa assim? Não, não. Nunca tentei. Um cristal? Já brinquei uma vez na hora que fui fritar o ovo em casa, brinquei, fiz uma vez e... Deu certo? E parei por aí. Deu certo. Não tente isso em casa, crianças. Pede um paninho pra mamãe. Eu lembro de uma brincadeira que tinha na época da minha mãe, que era aquele de jogar pra cima e pegar outro. Vocês lembram disso? Sim, chama Três Marias. É uma brincadeirinha. Pra cima e pega três. Nossa Senhora. É uma brincadeira interessante pro Malabarinho também. É legalzinho também. Trabalha todas essas capacidades que a gente falou. Show de bola. Muito bem. Eu vou fechar os meus olhos agora e vou imaginar jogar... O que a gente vai fazer agora? A bolinha ou arco? A bolinha. A bolinha. Eu tô, ó... Eu jogando as bolinhas. Vamos lá. Visualizei, você vai ver. Vai ver o poder da visualização. O cara é professor. Pensa o quê? Ah, pode ficar. Pode ficar? Pode deixar esse daí. Pode ficar? Vamos lá. Três bolinhas. Por favor, né? O princípio é o mesmo da Tully. Então a gente conseguir adquirir um padrão de ritmo com aquele primeiro objeto mais fácil, os outros a gente vai introduzindo com as características do objeto. Certo. Tá? Então com a bolinha, passo a passo é o mesmo. É o mesmo da Tully. Pega uma laranja aí na sua casa. Vai fazendo junto com a gente. Melhor do que ovo. Ovo não. Então com a mão direita vai. Ah, mas quer ver? Com a esquerda eu não vou conseguir. Tá. É bem diferente do Tully. Por conta do peso dela. Por conta de que é mais difícil de segurar, né? Quer ver? Vamos ver com a esquerda agora. Tá. Agora com os olhos fechados. Brincadeira. Você faz aquelas coisas assim, de passar assim a perna. Eu não fico experimentando muitos, muitos, vamos tentar com muitos elementos assim. Vai lá. É o mesmo princípio. Então vamos alternando, encontrando o ritmo. Isso. Aí, ó. Dois. E aí, nesse movimento, tenta alternar de uma mão pra outra. Opa! Isso? É isso aí. Joga as duas mãos. Alternando. Uma, depois a outra. Isso. Aí. Quase isso. Faz você com duas, deixa eu ver. Então vamos lá, com duas. Então. Não é fácil não, gente? Começa assim. Aí pra trocar, ó. Sempre lançando na altura da visão, na altura dos olhos, né? Aham. Quando a gente coloca a terceira bolinha, voltando a duas, a gente faz um movimento com os dedos pra fazer a marcação do ritmo com a terceira bolinha. Então eu consegui fazer essa troca. Antes de pegar a segunda bolinha, eu estralo o dedo. Ah, é só que me faltava. Tá? Mas pra isso, precisa conseguir acertar esse padrão de troca de uma mão pra outra. Perfeito. Esse tempo do estralo é o tempo do lançamento da próxima bolinha. Então você vai lançar e pegar rapidamente as bolinhas que estão chegando. Isso. Melhor é que ela se faz assim, mais fácil. Pera, agora eu vou concentrar agora. Mentaliza. Pera, agora eu vou concentrar. Boa! Muito bem. Muito bem. E aí... Você é uma boa aluna? Sou uma boa aluna? Uma boa aluna, excelente. Muito concentrada. Mentaliza bem. Muito. E aí a terceira bolinha também, no princípio. A terceira eu não vou nem começar. De manter o ritmo, né? E você consegue fazer e falar, né? Junto. Fazer, falar, olhar. Fechar a hora, você consegue? Não, fechar a hora. Eu preciso ter pelo menos no meu campo visual periférico. Não é, doutor? Tem o campo visual periférico que consegue perceber essa oscilação do espaço, né? Primeiro é a mão que tem duas. Isso. Ah, mas e a terceira? Qual é o passo a passo da aprendizagem do malabarismo para a terceira bolinha? Pensar primeiro no lançamento. Então, se a bolinha cair no chão nesse momento, que é o momento que você está entrando em contato com as três bolinhas, se ela cair no chão não tem problema. O importante é você entender o momento do lançamento. Esse que é o problema. Eu não sei qual é esse momento. Aquele exercício mental. E lança. Antes de você pegar essa segunda bolinha, você pode lançar. Não. Difícil, né? Deixa o bravo. Doutor, começa a dar raiva. Você fala, não. Você já tentou com bolinha, doutor? Não. Bolinha não. O seu truque é no tule, né? É. Ah, sabendo. Muito bom, muito bom. Vou treinar agora no intervalo. Quem sabe eu melhoro um pouco. Ótimo. Muito bem. Coloca o Teiná, sua mira. Não sai daí, enquanto eu vou treinando aqui. Vamos lá fazer as argolas agora. Ah, ok. Agora você vai ver a minha especialidade. Minha especialidade é essa. Treino desde os cinco anos de idade. Giro o bambolê, pelo menos. Giro o bambolê, mal. O princípio de apropriação do objeto é o mesmo. Vamos começar com um, né? É lançamento e pegadura. Tem que fazer assim, essa voltinha assim? Pode fazer. Se isso for confortável pra você, você pode fazer. É que eu tô achando que é um bumerangue, né? Tá. Ok? Faz com um, trocando de mão agora. Ótimo. Vamos mudar o desafio. Pega um prato lá, gente. Faz lá com o prato. Agora, continua com um. Antes de receber com a mão, com a outra mão, você estrala o dedo. Vamos fazer esse teste. Aí, vai. O princípio é o mesmo que a gente usou com as bolinhas, quando a gente tentou fazer com três. Eu estrarei duas vezes. É. Estrala na morrada? É estralar com a mão que você vai pegar. Tá. Antes ou depois? Antes. Antes. Gente, é difícil. Você tá fazendo um treino da temporização do deslocamento do objeto. Então, o que você vai fazer agora é só usando o objeto. A gente se conforma, assim, um pouco. Joga pra mesma mão. Faz o movimento alternado. Vermelho, isso. Pra mão direita, branco na mão esquerda. Isso. Você pode ganhar um pouquinho mais de altura, já que o objeto é um pouco maior. Ai. Aí, sem estralar o dedo agora, faz a troca de uma mão pra outra. Faz o lançamento. Sempre fazer o lançamento. Vai tirar o sarro de mim? Peraí, mais uma vez. A troca no lançamento, vai. Isso, boa. Já foi bom. Já saiu da mão. Você é um amor. Tá bom, sou bom. Faz pra eu ver, faz pra eu ver. Com os três? Como é que é a coisa certa, né? Então, lá. Com os três. Aí, ó, ganha um pouquinho mais de altura. Que legal. É, eu não consigo. Muito bem, muito bem. Peraí, deixa aqui. Muito bom, Junior. Valeu, viu?